Um saco tem mais bolas de cor grená do que brancas, e há pelo menos uma bola branca. Assumamos que B representa o número de bolas brancas e G representa o número de bolas grená. Vamos comparar as expressões 2B e B mais G. Qual das afirmações é correta? Fazem várias comparações entre 2B e B mais G. É maior, é menor, é igual ou não temos informação suficiente? Como sempre, parem o vídeo e tentem resolver o exercício sozinhos, antes de o fazermos juntos. Muito bem, vamos tentar então resolvê-los juntos, vamos lá ver que informação nos dão. Na primeira frase, dizem-nos que um saco tem mais bolas grená do que brancas. Podem traduzir isto para a linguagem matemática assim, o número de bolas grená é maior do que o número de bolas brancas. Também nos dizem que há pelo menos uma bola branca. Ou seja, em linguagem matemática significa que B será maior ou igual a 1. Há pelo menos uma, mas pode até haver mais. Portanto, B será maior ou igual a 1. Agora, vamos comparar. Vejamos se conseguimos de alguma maneira trabalhar estes dados, a ver se chegamos a alguma conclusão razoável sobre a comparação entre 2B e B mais G. Há várias formas de resolver este exercício. Talvez descubram um método diferente do meu. Mas aquele que me vem logo à ideia é este. Sei que G é maior do que B. Se adicionar um B a ambos os lados, no lado esquerdo ficarei com B mais G, e no lado direito com B mais B. Isto aqui é 2B. Portanto, sei que mantenho a inequação se fizer a mesma coisa em ambos os lados. Se adicionar ou subtrair o mesmo número a ambos os lados. Então, a partir de G é maior do que B, adicionamos B a ambos os lados, e podemos deduzir que B mais G será maior do que B mais B, ou seja, será maior do que 2B. E é só isso que temos que fazer. Vamos lá ver qual das opções corresponde a este resultado. Todas estas opções têm 2B no lado esquerdo, e por isso podemos escrever assim, 2B é menor do que B mais G, e isso corresponde a esta opção aqui.